Salve, galera! Meu nome é Negrito, sou artista visual daqui de São Paulo e hoje eu estou aqui na missão, a convite da Nissan para desenvolver uma obra de arte inspirada em uma nova obra de arte, o novo Nissan Kicks X-Play 2024. Para desenvolver esse trabalho, eu me inspirei basicamente nas linhas do carro, na lateral do carro, no aerofólio, nas setas que tem na parte de trás e na presença de uma pessoa para tornar mais humano essa interação da máquina com o carro e a paixão dos dois, o Mindo. Então, juntei todas essas referências para poder criar uma obra única e bem dinâmica e agradável de se ver. Eu também me inspirei na cultura japonesa da Nissan e nas cores também, trazendo o vermelho, o branco, os tons de preto que é do carro, o cinza, para tudo casar e ficar uma obra harmônica e agradável. Espero que os artistas que fazem o X-Play gostem da arte que eu fiz para eles. Bora levar para a fábrica? Obrigado. 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 Obrigado.